Feliz Natal galera, que Deus te abençoe, Feliz Natal, estamos aí, um mês, muito bom, e nesse mês nós vamos atualizar tudo, 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 vamos lá, no próximo ano eu vou ganhar um novo telefone, mas é mais para novembro, no final do mês desse ano, no próximo ano, e esse telefone roda, Fortnite, Apex Legends, FNAF AR, Dead by Daylight, meu parço, Dead by Daylight, Dead by Daylight, Apex Legends, FNAF AR, Fortnite, vamos ter sexo no canal, e também dá para roubar Hotbook, então o canal vai ter agora muito mais diversão, depois a gente vai voltar com o PKXD, mano, porque se eu conseguir mesmo ter o acesso das contas tudinho, mano, o PKXD vai voltar, vai ter aquela alegria de antigamente, Mano, porque todo ano, alguma cagada acontece, eu sei que aquela briga do Sonic Gamer não era meu, porque eu não sabia, mas a gente conversou, viramos amigos, batemos papo, porque, mano, briga não resolve nada, brigar não resolve nada, isso é uma coisa que todo mundo sabe, entendeu? 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 E eu tô cansado, mano, se eu alguma pessoa fazer alguma cagada comigo, copiar, fazer alguma coisa, ou ele tomou, ou ele tomou, ou ele tomou, ou ele tomou, ou eu dou um dano, se falou, mano, tô nem aí, mano, faz o que você quiser, porque, que vai cair na merda, você não é, né? E, inclusive, agora vai ter agora mais edição, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, igual antigamente, e as animações vão ter agora mais memes, joeiras, sabe, o que que faz a intenção, todas as tradição, as seis como eu completei vão pra mais animais, assim, então tudo vai mudar o canal, Sonic Gamer tá planejando novas coisas, diversão, mano, isso que a gente precisa. E esse ano foi muito chato também, mano, também quando teve briga do Fá, mas isso tudo passou, e também nós chegamos a 203 inscritos, eu agradeço a muito vocês, vocês são dentro do nosso coração, porque vocês que me ajudaram esse ano todo, criei várias séries pra vocês, e, mano, Odeio Banana vai acabar no próximo ano, as coisas, eu não faço menina, o que que vai ser as coisas do próximo ano? Mas, cara, eu sofri demais nesse ano. Mas, com essa cagada que aconteceu nesse ano, essas bagunças, o próximo ano agora vai ser paz, mano, eu quero paz, eu quero diversão, eu quero fazer igual o Sonic Games 2020, gravar PKXD, Lulee Tunes, Free Fire, mano, vou gravar Fortnite, FNAF AR, mano, a minha vida, esse canal aqui vai mudar, cara, eu confio, eu prometo, novembro as coisas também vão mudar, Mas, tipo, esse começo do mês vai começar, tem muitas mudanças, depois quando eu ganho um novo telefone, vai ser o seguinte, eu sei que, quando você compra o meu telefone, tem as que tem telefones que, assim, o chip que você tirou, vai ficar conectado, tipo assim, esse telefone aqui que eu tô usando, eu vou ter um novo, eu vou botar o meu chip no novo, eu vou botar tudo recuperado, mas tem um problema, se caso eu gravar um vídeo, esse telefone aqui pode sair o vídeo do jogo, ou alguma foto, isso vai ajudar muito, porque se caso eu quero enviar uma animação, eu envio dentro desse telefone novo, Aí, mano, eu falei, mano, eu sou um gênio, cara, eu sou um gênio da matemática, eu falei, mano, não, 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 isso é perfeito, eu não vou precisar de fazer, não vou precisar de baixar aplicativo, fico com o telefone antigo, faço as animações aqui, ó, bem, enviou no meu telefone, bem, editou, 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 eu baixo algum vídeo, bem, vai lá, eu baixo outro vídeo, bem, vai lá. Mano, eu pensei, mano, próximo ano, cara, eu vou fazer 12 anos, o Dilban vai fazer 3 anos, Slender Toys vai fazer, não é, os Pesadelos vai fazer 2 anos, mano, tudo, mano, esse Slender, cara, próximo ano, todos nós vamos ter paz, vamos ter agora alegria, diversão, diversão e alegria, cara. Hoje não quer saber nem de briga, se o Fá copiou, copiou, deixa ele copiar, deixa ele fazer as bostas dele, porque se alguém levar um mistério no canal dele, o que vai ficar chorando é ele, não é eu. Mas bem, mano, tomara que o Fá tenha um ótimo Feliz Natal, vocês também, todos os meus amigos, Gui, Felipe, Arthur, montão de galera que eu conheço aqui, amigos, inscritos, tomara que vocês tenham um ótimo ano, Até o próximo ano, amigos, porque esse é o último vídeo. Adeus.